Olá e sejam muito bem-vindos, sou o A aqui, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do A, que é mais pra ter vocês comigo, nossa maravilhosa campanha de Tikans aqui, né? Estamos tentando, pessoal, colonizar os nossos amigos aqui de Drummond Kaas, mas tá difícil, 30% de chances somente. No último episódio nós enviamos 100 mil pra eles de presente, mas nem assim conseguimos colonizar eles. E tá tudo bem, tá? A gente só precisa, assim, tomar um pouco mais de cuidado nessa questão de enviar dinheiro. Eu deveria ter mandado muito mais, o processo teria sido melhor, eu deveria ter mandado os 200 mil que eu tinha, acabei mandando só 100 e não consegui colonizar eles, tá? E sim, faz diferença colonizar um planeta que já tem a população, porque você vai conseguir, ele vai conseguir te dar recurso, né? Te dar retorno ali muito mais rápido que um planeta do zero, tá certo? Por isso que eu tô fazendo todo esse esforço aqui pra colonizar já um planeta que tem gente. A galera tá fazendo rolo, canhão eletromagnético, é a vida. Beleza, ok. Vamos lá, galera. O que eu preciso fazer aqui nesse episódio, tá? Primeiro, nós precisamos fazer um monte de retrofit, tudo bem? Então vamos começar aqui pelas naves, não pelas naves civis primeiramente, tá? Transportador. Vamos atualizar ele. Nós temos um monte de coisas aqui, mas o principal ponto é o novo reator, tá? E a maior parte dessas naves, inclusive, eu vou poder tirar um reator. Isso aqui tira, eu vou ficar com 380, ele quase que não consegue suprir tudo, mas assim, pra mim já é o suficiente. E o que daria pra colocar aqui também é justamente um propulsor... Cara, deixa eu colocar isso aqui. É o último por cada categoria e por família também. Ok. Vamos lá. Eu posso pegar um propulsor direcional e colocar... Mas não dá? Direcional, mais um motor. Realmente não dá. Não sei exatamente por quê. Tá, não. Então deixa os dois motores aí. Coloca um propulsor direcional, é melhor, né? A gente perde um pouquinho de velocidade de sprint aqui, mas ganha velocidade em direção. Aqui, taxa de giro, 12 degrees, tá vendo? Se eu tirar ele, tirar o propulsor direcional, vai pra 9. Então isso aí faz uma diferença pra gente, tá? Isso aqui é uma das coisas que eu queria mudar. Acho que esse cara aqui já tá ok. Só isso aqui já é o suficiente pra mim. Ele já carrega muita coisa nesse transportador. Esse transportador é bem insano. Conseguiu fazer uma bela nave aqui. Ok. Ela vai ser um pouquinho mais lenta no hiperspaço, só que a manutenção dela, eu acredito que inclusive vai até diminuir por conta de que nós tiramos um reator inteiro ali, tá? Vamos salvar esse cara. Passageiros, vamos atualizar. Então, acho que ela ia ter a mesma coisa aqui. Ela também tava com dois reatores. Ah, ela não entra não. Se eu tirar, vai dar uma boa diferença aqui, tá? Vou tirar, vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou tirar um reator e deu pra 300, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu prefiro manter o reator, tá? A gente prefere manter o reator aqui. Acho que isso tá ok. Vou colocar aqui um propulsor direcional ao invés desses caras. Propulsor direcional tá lá. Adoraria colocar mais um motor, mas não dá. Então, isso aqui também já tá ótimo, tá? É o que é o tasso de giro, 12 degrees também, tá ótimo. Perfeito. Um transportador, vamos atualizar. Lembrando, galera, que não é só o reator que a gente tá atualizando e o motor aqui, tá? Nós estamos atualizando também as células de combustível, que são novas, e a baía de carga, que também carrega mais coisas agora. Então, faz muito sentido isso que a gente tá fazendo nesse momento, tá? Esse cara aqui, ele já tá no limite ali, só com o reator e tal. Tá tranquilo? Perfeito. Então, foram as naves civis aqui nesse caso. Vamos pras naves estatais agora, tá? Vamos com o colonizador primeiro. Atualizar esse cara. Existe um mundo onde a gente consegue colocar um módulo de colonização a mais aqui, né? Vamos tentar, pessoal. Módulo de colonização a mais. Uh! Colby, hiperdrive dele, ele perdeu um pouco de... De espaço, né? Ele não consegue viajar tão rápido. Consegui tirar um sistema de tripulação? Não consigo, infelizmente. Então, a tripulação a gente volta pra cá. Ele tem algumas células de combustível aqui, inclusive, deixa eu arrumar isso. Perdrive aqui. Eu preciso daquela outra célula de combustível? Deixa eu ver. Acho que sim. Acho que ela é importante. Ok. Mas, legal. Ela ficou um pouco mais lenta. Dá pra tirar uma matriz sensor de proximidade, né? Não precisa exatamente disso aqui. Eu vou tirar pra aumentar um pouquinho a velocidade. Ah, eu vou tirar um contra-medidas também. Isso aqui aumenta um pouquinho a velocidade dela. Acho que isso tá ok. Ela tá com três motores. Eu vou colocar um direcional aqui. Perfeito. Isso não muda muito, mas muda a questão dos degrees aqui que ela consegue virar. A velocidade. Então, essa nave aqui tá ótima. É uma ótima nave colonizadora nesse momento. Vamos salvar isso aí. Vamos pra nave de construção. Nave de construção, eu também não consigo tirar um reator de fissão. Mas, ela tá ótima do jeito que tá. Tá certo? Nem vou mexer em nada dela. Ela realmente está ótima do jeito que tá. Eu poderia, na verdade, colocar um pouco mais de combustível nela. O alcance dela já é insano. Ela já tem um alcance bem insano. Ela tem três salas de combustível. Poderia colocar mais. Posso colocar mais baia de carga. Não acho necessário. Acho que uma só é o suficiente. Tá certo. Vamos no explorador. Explorador, eu acho que a gente tem trabalho pra fazer. Explorador, dá pra tirar um reator? Não, eu não quero explorador nela. Deixa os dois reatores aí. Seria interessante ter um proporcional direcional aqui. Isso tá ok. Todo o restante, eu acho que também tá ok, né? Não quer mexer em mais nada. Ok. Nave atualizada. Vamos na fragata militar. Na nossa fragata aqui. Ela tá com dois reatores. Eu posso tirar um desses reatores. A gente já vai estudar isso aí. Seria interessantíssimo ter um proporcional direcional aqui. Pra nos ajudar. E cara, meio que é isso mesmo, hein? A gente pode colocar essa última arma nela aí se a gente quiser. Ela tá com feixe de partículas. Na verdade, eu quero um canhão eletromagnético aqui. Que é a nossa última arma. E nós queremos canhões de íons agora, tá? Em você. Ok. Então é isso. Canhões de íons mais o canhão eletromagnético. É meio que isso que nós queremos agora carregar nas nossas... Nas nossas naves militares. É um eletromagnético. Vem de railguns. E canhão de íons. E se vocês repararem, galera. Né? A distância que esses caras alcançam é bem parecida, tá? O alcance da arma é de 900. Da arma pequena aqui. E o alcance desse aqui é de 880. Então, é uma nave aqui pra lidar com... Até um contato mais próximo, né? Na hora de guerrear. É isso, tá? Tá ótimo. Velocidade máxima é inferior. Ok. Mas é a vida. A gente colocou ali mais degrees nela. Tá ótimo, tá? É uma bela nave essa fragata. E além disso, nós vamos adicionar uma nova nave aqui. Que é o nosso destroyer. Vamos girar ele automático aqui por enquanto. Eu sempre me arrependo. Eu não sei porque eu ainda tento fazer isso. Vamos lá. Sai muito bagunçado aqui, galera. Sinceramente, não gosto. Vamos lá. Eu quero o centro de comando básico. É a primeira coisa a se colocar. Nós vamos precisar do hiperdrive, tá? Isso aqui não tem jeito. Aí, nós vamos precisar de reatones. Eu não sei se um ou se dois. Vamos colocar um por enquanto. E vamos deixar aí. Então, vamos lá nas defesas, tá? Tá tudo errado. Tudo errado isso aqui. Vamos lá. Nas defesas. Eu quero... Dois escudos e uma armadura. Perfeito. Isso aqui tá ótimo. Nas armas, tá? Eu quero o canhão eletromagnético. E eu quero um monte de... Cadê? Canhão de íon pequeno aqui, ó. Tá? Pronto. Então, meu destroyer, ele é pra ser assim. Perfeito. Nós precisamos, antes desse reator aqui, vamos colocar aqui justamente o compartimento do sistema de tripulação. Isso aqui que eu quero. Um por enquanto. Vamos colocar aqui um reator. Perfeito. E aí, galera? Nós vamos colocar aqui algumas células de combustível. Um. Dois. Três. Talvez quatro células de combustível. É o suficiente. Eu poderia colocar compartimento de tropas e outras coisas desse tipo, mas eu acho que a gente não vai precisar. Vamos colocar aqui um coletor de energia que nós vamos precisar. E o que mais que ele tá pedindo, galera? Ah! Falta aqui, justamente, nossos... Ah, você não consegue? Eu quero pelo menos um propulsor direcional e um motor, né? Ok. Esse aqui ficou fora. Ok. Então, um propulsor direcional e motores. Isso aqui é uma nave bem rápida, diga-se de passagem. É um belo destroyer. Aparentemente, ele precisa de mais um esquema de energia. Vamos colocar aqui mais um reator. A gente já tava preparado pra isso. Beleza. E agora, pessoal, pra complementar, nós podemos justamente colocar aqui o sistema de rastreamento pra aumentar a mira dele. E eu também gosto de colocar aqui... Lindo na proximidade... Módulo de pesquisa, não. Sistema de contramedidas. Exatamente esse aqui, tá? Se ele fica sendo um cara bem rápido, que mira bem e que consegue desviar. Esse destroyer aqui já tá muito bom, tá, galera? Já tá muito bom. Deixa eu pensar aqui se a gente vai colocar mais alguma coisa. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Terminei essa nave, tá? A gente teve que adicionar um sistema de tripulação a mais. E eu vou explicar o porquê aqui. Eu coloquei unidade de controle de danos e centro médico na nave. Por quê? Isso me deu uma redução de dano de 39%, tá vendo? Isso aqui é insano, galera. Isso aqui é muita coisa, tá? É muita coisa em redução de dano aqui pra gente. Nossa defesa aqui tá muito boa, principalmente nessa coisa da redução de dano, tá certo? Além disso, essa nave aqui é uma nave que ficou com 20% de mira e 25% de contramedidas. Ou seja, cara, é uma nave excelente, tá? Que pena que é uma nave dos Ticans aqui. Eu acho que é uma nave... Ela tem as armas... É, sei lá. Eu não gosto do jeito que é disposto as armas dela, pra ser muito sincero, tá? Mas tá ótimo. Nós temos uma... Um destroyer bem insano aqui. Então, se que é uma nave militar... Destroyer. Pronto. Peraí, antes... Mesmo sistema. Mais fracos. Isso aqui tá certo. 20% dos componentes. Não. Eu quero 20% de armadura. Ou armadura abaixo de... É, isso aqui. Vai fugir nesse cara. Nesse caso. Vai de colonia, se tá ok. Você, por enquanto, vai fazer parte do núcleo. É, por enquanto é isso, galera. Vamos salvar esse cara. Perfeito. Então, tá aí nosso destroyer. A nossa fragata. Nós já tínhamos melhorado, né? Perfeito, galera. Muito bom, tá? Então, agora, pra nossa frota... Aliás, deixa eu me lembrar como que se faz isso, pessoal. Tem como você personalizar essas frotas, tá? Tem como você personalizar. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Acho que achei aqui, tá? Vamos lá. O que que nós podemos fazer? Clicar aqui. Eu vou clicar aqui em adicionar novo. Essa aqui vai ser a frota Ticken V1. Isso aqui é a V1 da frota Ticken. Vamos adicionar um item aqui. Nós queremos a fragata. Última com maior função. Vamos colocar aqui quatro delas pra um destroyer, tá? Vamos dobrar isso aqui. Oito fragatas pra dois destroyers. Aliás, vamos com mais destroyers e menos fragatas. Acho que faz mais sentido. Um 4-4. Isso aqui tá ótimo, tá? 4-4. Isso aqui tá ótimo. A fruta? Frota Ticken V1, tá? Perfeito. Mesmo sistema. Permitir a atribuição de posição dentro da frota conforme necessário. E força inimiga 100% maior. 100% maior. Acho que já dá pra correr, tá? Usar a tática da nave em vez da frota. Tá ótimo. É isso aí. É isso aqui que a gente quer. Acho que isso tá ok, hein? Tá aqui criado, pessoal. Vocês podem olhar, né? Ela vai custar 75 mil. A manutenção aqui vai ser de 3.400. Nossa nave, tá? Não é uma bela manutenção, eu diria aqui. E, cara, tem uma nova frota de ataque que eu fiz ela, eu acho, sem querer, né? Deixa eu excluir isso aí. Perfeito. Então, temos a frota Ticken aqui. Eu adoraria construir uma frota dessa. Tá? Vamos construir isso aqui. Vamos construir lá em Wacalandia. Tá ótimo, ok? É isso. Vamos construir essas naves aí pra gente ter nossas primeiras naves militares. Além daquela frota que nós já acabamos achando ela, né? Aqui é uma frota que a gente acabou achando. 1.100 de poder. É um poder bem interessante. Isso aqui também vai ter uma força de ataque bem decente, tá? Mas vamos fazer isso aí que a gente vai precisar, pessoal. Ah! Eu acho que faltou um pequeno detalhe aqui. Nas bases, né? A gente acabou não atualizando as bases. Vamos atualizar aqui. Essa aqui só de dar uma atualizada já foi. Seria interessante. Deixa elas assim. Ou eu troco as armas também. Vamos trocar, né? Vamos trocar. Bota um M aqui. E bota canhão de íons aqui. Isso tá ok, certo? A gente consegue manter? Faltou um reator. Vamos botar mais um reator, então. Cadê? Reator. Bota um reator aí. coube? Tá tranquilo. Como é que tá de energia estática? De construção, manutenção. O reator de energia tá ótimo. Energia estática. Como é que tá de armadura? Tá ótimo também. Algumas armas ali. Cara, isso aqui tá tranquilo, tá? Isso aqui é um resort. É um research station, né? Isso aqui tá muito mais do que bom. Será que eu consigo colocar mais um laboratório? Não me parece, né? Só tem aqueles dois espaços de 60. É, é isso mesmo. O que daria pra colocar aqui, talvez, seria um centro de comércio. Não, comércio não. Tem um negócio aqui, pessoal. Deixa eu me lembrar. Deixa eu ir pro categoria. Deixa eu achar aqui. Me dá um segundo. Pessoal, eu tava pensando em colocar um centro de recriação aqui pra diminuir em 6% a manutenção. Mas eu nem vou. Deixa isso aí desse jeito mesmo. Vamos no porto espacial aqui também. Deixa eu atualizar ele. O porto espacial era um cara que tava sofrendo sem energia, né? Ele tinha sofrido bastante aqui com ele sem energia. Agora, aparentemente, ele tá muito bem obrigado. Eu acho que eu não preciso de dois coletores mais, né? Certo? Aparentemente, não. De fato, eu não preciso de dois coletores. E talvez eu nem preciso de dois reatores também. De fato, também não. Também não preciso de dois reatores. Isso aqui abre espaço pra gente, tá, pessoal? A gente já tem um centro de comércio, um centro médico aqui. Seria interessante, por exemplo, colocar um centro... Cadê? 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 De recriação, tá? Vamos colocar um centro de recriação aqui. Laboratórios. Imagino eu que ele tá no máximo, certo? Só aquele lugar ali que dá pra colocar de laboratório. Tá ok. Todo o restante eu acho que tá ok também. Eu poderia colocar mais uma baía de carga. Não é má ideia. A tela de combustível tá ali. Centro de comércio. Tá. Tá tudo normal, né? E agora eu posso melhorar aqui a armadura desse... Não, não posso. Ele tá no máximo. De 749 de 50. De 750. Ok. Então esse cara, ele vai ter que ficar com essa cara aí mesmo. Não foi uma melhoria expressiva não, mas já tá ok. Base estatal foi. Agora vamos nas bases que você fez. As mining extensions. Vamos atualizar ela aqui. Mining extension é um cara que eu posso cortar um reator com certeza. 357 de 700. Cabe coisas aqui. Poderia atualizar as armas dela. Cara, esqueci de atualizar do outro. A gente já vai lá. Vou pegar alguns canhões eletromagnéticos aqui, se possível. Pum. Houve, né? Tá tranquilo. Deu energia. Beleza. Um canhão eletromagnético aqui. E vamos colocar agora canhões de íons nos outros lugares, tá? E tá ótimo, né? A gente dá uma bela atualizada nas armas desses caras. Eu consigo colocar outra baía aqui? Não consigo, né? Passa por muito, cara. Passa por quatro pontos. Tá zoando. Dá pra tirar alguma outra coisa, galera? Uma tripulação, acho que eu preciso dos dois mesmo. Infelizmente. O que daria pra gente tirar aqui? Me parece que nada. Tá bom. Então, fica com uma. É isso. Sort Base. Vamos lá. Vou atualizar esse cara. Esse cara aqui tá muito poderoso, né? Tá ótimo isso aqui. Aqui eu poderia colocar uma outra atracagem aqui tranquilamente, né? Eu acho que eu não preciso dos dois reatones. E de armas nós vamos trocar também. Vamos com o canhão eletromagnético. E vamos com os canhões de íons. Perfeito. Uh! Outro reator aqui. Tá bom. Então, vamos colocar outro reator. Precisamos de dois reatórios. Certo? Certo. Eu acho que esse cara aqui também tá ótimo. A gente não precisa... Cara, dá até pra colocar outro compartimento de passageiro aqui, eu vou ser muito sincero. Coletor de energia tá inferior? Sério? Ok. Um coletor de energia a mais não mata, não. Tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Galera, esse cara aqui vai ser assim mesmo. Perfeito. Ok. Muito bom. É o seguinte, tá? Agora é hora dos famosos retrofits, tá? Então, vamos deixar os caras fazendo os retrofits aí. Vamos juntar uma grana pra gente mandar dinheiro pros caas lá e conseguir, de fato, colonizá-los. Eu sei que foi um episódio aqui de bastante retrofit. Foi um episódio aqui... Opa! Cara, oferece o tratado aí. Eu vou ter que pagar 34 mil créditos por causa desse tratado? Aí é ruim, hein? É sério isso? Precisa disso? Pior que precisa, galera. Pior que precisa. Mas tá tudo bem, tá? Eu gosto da ideia de ser amigo desses caras. Oferece tratado aí. Eu não tenho problema nenhum em ser amigo desses caras, tá? Lembrando que o comércio pra gente é muito bom, tá? O comércio pra gente sempre é muito bom. Escapou da detecção. Ok. Nós concluímos a pesquisa inicial de armas de pulso. Tá? Ok. Armas de pulso não é uma coisa que a gente vai usar. Até aqui, ó. Armas de pulso, tá? Não é uma coisa que a gente vai usar. Nem de feixe. Nós vamos usar canhões de íons aqui e, principalmente, as armas, os canhões... As railguns ali, né? São armas que trespassam. A gata tá pronta. Beleza. Não quero essa troca. Preciso juntar uma grana. Dispense isso aí, por favor. Seria interessante a gente mandar que esses caras fizessem o retrofit necessário. Interessante. A gata está pronta. Beleza. Nossa, a fragata dá com força de 152. Uau! Uau! É isso mesmo? A fragata, cara. Holy! Meu amigo! Se a minha fragata tá com essa força, imagina o resto. Não tem nenhum destroyer pronto ainda, não? Os destroyer estão sendo feitos. Ok. Mais uma fragata pronta. Outra fragata pronta. Almirante ali ficou bom. A gente tá com muita grana agora. Tivemos uma boa injeção de dinheiro aqui. É interessante. Quero construir naves. Não. Deixa eu olhar uma coisa aqui, pessoal. Já deveria ter olhado. Os embaixadores. O que vocês têm feito? Estão todos lá nos Ikuros. Meu Deus, cara. Olha isso. Ela dispensa esse cara aqui. Você de renda de comércio. Diplomacia mais 8. Tá. Eu quero você. Você vai lá pra esse cara. Trouxe ele pra lá, por favor. Tá. Desse jeito a gente vai ter um cara bom aqui. Nos dando um bom bônus aqui. Porque do jeito que tá, tá ruim. Destroyer tá pronto, ok? Hello there. Uh, não. Os gatos galácticos, pessoal. Justamente quem eu tinha dito lá no início da campanha que eu não queria que tivesse, tá? Os Xenox. Acabamos de achar eles. Isso é bem ruim. Esses caras aqui. Ah, eles vão roubar muito nossas tecnologias. Essa é a verdade, cara. E a gente não tem o que fazer pra parar eles. Então a gente não tem, tá? Ah, bônus de cenário. Tem bônus de cenário. Já constrói a estação aí. Polímero e carboneta aqui. Cara, constrói uma mineração aí também. Não dá nada. Por enquanto é isso. Eu quero recusar isso aqui. Ah, explora a opção de scanner. Mais um destroy pronto. Itens desconhecidos aqui, ok? Daqui a pouco a gente conhece os itens. Ah, falha. Falha a crítica. Yes. Que coisa boa. E cura. Fizeram as partes quando eu mostro a Fahorda. E 10 mil naquilo ali. Não tô afim. Ok, vamos lá, galera. É o seguinte. Já tá em 2008. Não me lembro se já é um ponto aqui pra eu mandar... Ah, presente pra esses caras. 2008, mas no mês 6, tá? Então ainda demora um pouco. Vamos esperar aqui passar o tempo. Passar, pessoal. Tempestade de aranha. É a vida. Ferece de tratar de inagressão. Tá de cara, sim. Sem eu fazer nada. Tá ótimo. Novo embaixador apareceu. Ok? Quem sabe ele seja realmente um bom embaixador, né? Que meus ticans aqui eu vou te falar, viu? Os destroyers estão ficando prontos. Cara, deixa eu olhar como que tá a força dos nossos destroyers. Estão... Isso aqui é a fragata, né? Esse cara aqui são naves de escolta. Fragata, destroyer. Uou! 300, galera! Uau! Nossos destroyers ficaram muito fortes. Você foi detectado. O que você tava fazendo? Burning prowlers. Cara, para de ser detectado. Por favor. Por favor. Ficar piorando nossa relação aí com o mundo não é uma boa ideia. Ok, ok. Não quero isso aqui. Eu adoraria colonizar esses caras. Feita troca. Não. Juntando uma grana justamente pra gente fazer... Inclusive, a gente já consegue mandar aqui um bom presente pra esses caras. Vamos negociar um acordo. Vou mandar 200 mil de uma vez. Cara, eu não quero errar dessa vez. Vou mandar 250 mil pra eles. O que você acha desse acordo? Pera. Antes de eu mandar, Eu garanti que minha nave de colonização tá lá, né, galera? Porque descobrir que a nave de colonização não tá lá depois é ruim demais, né? Vamos lá, então. Você. Vamos falar com vocês. Vamos negociar um acordo. 250. O que você acha disso? Maravilhoso, né? 32, ok. Isso significa que provavelmente agora eu consigo colonizar vocês, né? 100% chance. Legal. Nave de colônia. Vamos pegar vocês. E vamos enviar pra colonizar esses caras urgentemente, tá? Urgentemente. Antes que eles desistam. Vamos lá. Cara, propõe um acordo aí. Por enquanto, eu não vou enviar presente pra vocês. Recusa. Ok. Ok. Mundo independente colonizado. Boa. Boa, boa. Então, aqui, de cara, nós já vamos construir lá nosso porto espacial. Galera, isso aqui é um enorme salto pra gente, tá? Enorme, tá? Ter aqueles caras ali com a gente é muito bom. Inclusive, olha só. Agora, nós temos aqui chances de colonizar lugares que nós não conseguiríamos, tá vendo? Então, sempre é bom ter essa diversidade aí de povos dentro da sua civilização, tá? A única coisa ruim é que esses caras aqui, eles costumam não gostar de outros caras. Mas tá tudo bem. A gente tá assimilando eles. Tá com 82% ali. Acho que vocês estão todos assimilados aqui já, né? O do restante tá. Por enquanto, a gente tá bem tranquilo aqui com a nossa população. E tendo feito isso, eu vou encerrar esse episódio. Que ficou mais longo do que eu imaginava. Nós fizemos vários retrofits. Fizemos bastante coisa aqui pra falar a verdade, tá? Mas eu acho que nós estamos na direção mais do que certa, pessoal. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do arco e até a próxima. Tchau, tchau.